Bom, pessoal, meu nome é André, eu sou, na verdade, oceanógrafo, mas eu trabalho com Python já faz uns três anos. Eu comecei a trabalhar com Python fazendo alguns sites, queria programar, queria aprender a analisar uns dados, fazer uns gráficos, mas aí logo depois que eu me formei, eu fui contratado para fazer um projeto em desktop. Queria saber aqui quem que programa em desktop e Python hoje? Ah, ainda existe. Mas quero dizer que ainda existem pessoas que estão interessadas em projetos feitos em Python. Se eu conseguir ligar aqui, eu mostro para vocês como é que ficou. A gente trabalhou durante um ano e meio, e eu fui contratado pela Marinha do Brasil para fazer esse projeto. E, olha lá. Vamos aí. Bom, vamos para os bugs. Beleza. Vou entrar de root aqui, porque se não dá... Tá, peraí. A gente está com a mão só, já é muito fácil. E, bom, o objetivo desse projeto era fazer um software para a guerra anti-submarina, para rodar stand-alone nos navios da Marinha. Então, é... Como é que é? Ah, tá, tá dividido, né? Tá certo. Calma aí, pessoal. Bom, o objetivo desse projeto era fazer um sistema que identificasse a... É assim, o sistema roda dentro do navio da Marinha, e o objetivo deles é saber como é que está o campo climatológico. E, a partir desse campo climatológico, eles rodam um modelo acústico para ter uma previsão do ambiente acústico e saber qual é a eficiência do sonar, para, talvez, imaginar qual é a capacidade de detecção de um possível submarino. Então, esse é um aplicativo... Só que a parte que a gente fazia era apenas de visualização da climatologia. Beleza, tá funcionando. Não, tá tranquilo, tá tranquilo, tô ligando ainda. Vai demorar um pouquinho. Ele tem que carregar diversos... Bom, esse GUI foi feito em WX. Ele usa uma base de dados NetCDF e usa mais algumas coisinhas legais, assim como o Wafem, para saber a posição dos astros no espaço. Vamos lá, só um segundinho aqui. Eu vou tentar ligar e torcer para que ligue antes que o tempo acabe. Porque o programa ficou bem pesado, tem alguns problemas de performance, mas como era para rodar em um computador stand-alone, eu, dentro de um navio, imaginei que não teria problema de o cara esperar para ligar o programa. Ok, beleza, estamos quase lá. Ok, vamos ver se vai funcionar aqui. Tá, beleza, está abrindo. Vamos ver aqui, tem um splash bacana. Como é que move aqui? Eu acho que deu um minuto. Deu um erro. Enfim, eu estou tendo problema com o HD aqui, eu não sei se vou... O meu HD aqui, ele está com um probleminha, não sei se eu vou conseguir. Tem quanto tempo? Ah, não vai dar tempo, ele demora mais de um minuto para abrir. Ah, desculpa. Aconteceu o seguinte, eu me despedi semana passada desse projeto, porque eu consegui um outro emprego na Nova Zelândia para trabalhar com oceanografia, meteorologia, Python, essas coisas. Então, lá na Marinha, em Arraial do Cabo, é na praia, excelentes praias, tem uma vaga disponível para Python, e quem quiser, por favor, aplique ali, fale com o Diego de Souza, que agora ele que assumiu todas as minhas responsabilidades. É um código sem dockstrings, eu usei a técnica do IK, obrigado por Xtreme Go Horse, fez esse trabalho acontecer em um ano. E... obrigado.